Música Música Dá uma olhada e foi aqui Que isso Música Matheus Ferrazini Fala aí galera Nesse vídeo Esse é um vídeo muito especial pra mim galera Eu conheci meu youtuber favorito Vamos ver se a gente encontra ele lá O Vinicius Alves Ele nasceu aqui em Curitiba Só que atualmente ele mora lá em Balneário Camboriú Só que como toda a família dele mora pra cá Ele direto vem pra cá Eu moro aqui em San José dos Pinhais Só que San José dos Pinhais é colado, coladinho com Curitiba Então hoje galera eu vou tentar encontrar ele lá Os irmãos dele lá que eles estão tudo aqui em Curitiba Lá no City Cercado E acompanha o vídeo aí, tomara galera Tomara que encontre, tenho muita vontade de conhecer ele Ele tem quase 1 milhão de inscritos galera Mais de 160 mil seguidores do Instagram E é isso aí então Vai deixando seu like Inscrevendo no canal Ative o sininho das notificações Besejem sorte E vambora Vai aquele pau, cagou na cabeça Tancei um 12 mola que era um sonho de infância Foquei no consciente sem perder a esperança E no meu peito tá estampado o jacaré Apolo da lacocha o crocodilo no boné Tô todo trajado O pai tá enjoado E no olê Vou todo lacostado Já reservo o camarote que hoje vamos viver Tô desfrutando aquilo que eu fiz por merecer E hoje tem pra escolher qual foguete que vai ser Tem a Taguera, BM, Mercedes, GLE E hoje tem pra escolher qual foguete que vai ser Tem a Taguera, BM, Mercedes, GLE E daqui pra frente eu só quero melhorar Sem medo de errar Sem se preocupar Se o que os outros vão falar Vineiro! Opa! E aí? E aí, Matheus? O que vocês estão? Muito joia! Tava na expectativa de ver se encontrar o Vineiro Só de boa? Você tá me gravando aí? E aí, tudo certo? Então, tranquilo? Vou chamar o Vineiro lá, só um minutinho Tá bom, vai ver Meu Jesus do céu Só de matinha, velho? Não, vem pela grama, vem pela grama Até ver o pai da matinha Ó, pai! Vai dar uma volta na rua Meu Deus do céu Gostou da matinha, não? A Monster High, essa daí, tá ligado? Esqueça tudo Fala, família! Tudo certo? Tranquilão? E aí? Tudo bem? E aí, nenê? Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo? Jura por Deus que você está encontrando ele, nenê? Viu o vídeo ou, meu parceiro? Com certeza Que da hora! Tá louco! Tá emocionado aqui, ó Não sei se eu sou longe Aqui mesmo ou não? São José Ah, pertinho, tá aí, né? Pertinho de novo E como que acharam aqui? Ah, ele acompanha sempre De muito, será que ele vai estar lá? Ah, todos os vídeos, tudo daí Quando você tava fazendo aquele vídeo do entulho ali Ah, do bunker, tá ligado? Ele sabe tudo! Tem que puxar tudo Jura por Deus que ele foi chato O primeiro vídeo que eu assisti foi quando você roubou a entrega dele Sei, nove, nove, nove Faz três, né? Uns três, né? E a família acompanha tudo Ô, que da hora Sai louco Só pra demais E é lindo É esse o parmoto ou não? Aham É o parmoto É o parmoto Que da hora, sai louco Só pra demais Ó, que da hora Tem adesivo Quer o adesivo do novo? Claro Pera aí, pera aí Meu Jesus Ô, menino, seu viado Olha aí É quase boa Olha o parceiro Tá na mão Um de cada cor Tamo junto Tem muitos anos que te acompanham assim Que te acham assim, né? Pior que tem Mas galera, vem aqui Hoje já veio umas quatro, cinco pesado aí, né? É verdade Mas é massa É massa demais Tá louco Tô gravando meu canal aqui Não, de boa Tamo junto aí, família Dois mil inscritos, tô indo Tô, não Mas tá louco, tá da hora Os quatro anos É, você colocou lá os foguinhos lá? É Coloquei lá, muito da hora lá no Voyagell Pode ficar aí Como isso, né? Tá lá pra dentro, Léo Tinha, meu bruxo Tinha, Maria, Tchau Meu Deus, tá maluco Tentado Tinha, meu bruxo Vai sair, mano A família aqui vai conhecer a família inteira Tinha, Maria, Tchau Vai sair, calma, na rua Vai lá Corando aqui não tem braço, Tê Tá uma acelerada Tinha, meu bruxo Tem que ter um voo, né? A gente vai passar aí, mano Tinha, meu bruxo Vai lá, meu Deus Põe em segura Vai, vai devagar Tem que ter um capacete? É Tem que colocar um escapizão nela, né? Vira a polícia aqui, meu Vem lá o cara dele E ele sem capacete Parece que eu vou roubar uma moto Tem capacete de cabelo, né? E sem a mão? Sem a mão, sem os dentes, velho Vamos dar uma olhada no Voyageiro Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá bom? Olha como ficou o vídeo, velho Nossa Senhora Que isso Muito toque, né? Cagou na cabeça Cagou na cabeça, né? A dona dizou Então vem, vem Tá gravando Vem ver a casa também Nossa Senhora Como é que tão dormindo aqui? É Eu vi as stories do Vial lá Deixa eu ver a porta aqui pra você ver Essa porta aqui é muito louca Ah, que ciclo vai Ah, que ciclo vai Ah, que ciclo vai Ah, que ciclo vai Ah, acompanhei faz 3 anos já, já vi tudo Ah, que ciclo vai Nossa, os caras arrancou o trinco, viado Nossa Que feda as putas A maçaneta Eles arrancaram a maçaneta do bunker, viado Vial Ou não sei o que É, os caras tão dormindo ali Nossa, olha que carro lindo, galera Mas ela só apertou o pedal pra cima Carro alto Ok Arrancaram outra Eles arrancaram a maçaneta do bunker Vial 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 Nossa Senhora Vooooo Tá bom Olha o dam aí ó Nossa Senhora Olha o dam ali ó Tamanho Tam ré Olha o bicho doido, vai lá, foi embora. Meu Deus. Vem, vindo. Fãzaço de vocês aqui. É mesmo? Sou guarda-mada, já comprou. Eu tenho sorte que pegou os três, né? O Vini, o Daniel e o Lucas. É, eu fui vendo lá, né? Tia Nanda. Tia Nanda, eu sou Tia Nanda. Tia Nanda. Eles me trollaram na TV? O Gabriel já me trollou. Ele pegou uma TV emprestada minha pra jogar videogame. Aí colocaram ali na casinha. Falei, ah, beleza, né? Pode colocar. Daqui a pouco inventaram uma briga e pegaram uma TV e jogaram no chão. Falaram que era minha. Nenhum, ninguém tinha esperado. Achei que era minha. Como é que tá? Meu filho era trollado. Meu irmão, pode ir. Meu irmão, de verdade, ele pagou. Oi! Oi, é só? Como que você volta? Cangu, né? Uma Cangu, isso aí? É. Vai? Vai. Vai colocar aí pra cortar o giro? Não, vai pôr aí. Não, vamos ver, eu não sei como é que é essa. Pega o grau, pega o grau. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Shopping San Jose, né? Já foi? Já foi no Shopping San Jose ou não? Não sei, acho que não. É o único em San Jose. Não, pior que eu acho que não foi. Mas que massa, sai logo. Vizinho gosta, né? Os vizinhos gostam. Adoro, né? Eu gosto tanto de dar ovo pra nós. Eu acho uma noiva. Pô, já joga pro evento lá, ó. A atração do evento. Boa, amor. Ah, e o Flanelinha? Não, mas o Flanelinha tá aí. O Flanelinha, dá um salve aqui. Salve meus parceiros, de boa na lagoa, suave na nave, susto no muço. Como é que tá meu parceiro? De boa na lagoa? Pode ver. Tranquilidade, abaixo de tudo. Como é que tá? Eu sei que é o Maneta, né? Esse é o Maneta. Sai, 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 sai. Quem encosta, quebra já. Você nem começa. Só de encostar na moto vai estragar a moto. Mano, ela é Maneta. Não, o Alex é Maneta. O Alex do nada pega e freia na caminhonete. Mas a tua... Tinha que atravessar a rua, tinha que parar. Daí do nada... A única função dele era frear. Daí eu gravando, pá, minha cadeira aí no retrovisão, quando eu vi... Bum! Quase que a classe perdeu os dentes na direita. Matheus, Ferraz, NR. É legal ou não? Aham. Ferraz tudo junto? Aham, tudo junto. Ferraz com Z, né? Ferraz... NR. Entrou esquerdo ali e já é ali. NR. Esse daqui? Com certeza. O próprio, só sentar ali. Olha, minha mãe aqui, ó. Minha mãe aqui, ó. Isso aí, ó. Agora sim. Da hora, pai. Se inscreve no meu canal também. Com certeza. Vou virar por aqui. Esse é o vídeo, né? Tem. Aqui, quando ele vem pra cá. Na estrada aí, ele tá saindo pra contigo. Aí, meu parceiro. Que da hora. Eu vou ver lá, depois tá no canal, o vídeo. Aham. Top. Faz tempo, já. Faz sete meses, já. Faz sete meses, já. Ah, faz um tempo, já. É, já fiz, já. Faz tempo. O que você acha aí? Sete meses atrás. Tem qualquer coisa lá, né? Ah, mas é assim mesmo. Coloquei todos os stories. Uhum. Lá quando você foi naquela... Aquela... Como é que é o nome? Aquela carroça lá de... De balada que você foi lá. Caralho, é meia hora de vídeo. Aham. 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 Vou ver depois esse vídeo todo aqui. Vou ver. Aham. Aí puxou os raízes aí agora. Uhum. Nossa, eu lembro desse vídeo. Não, esse bagulho faz tempo. Aham. Esse cara capotou o carro. Foi muito tardado. Mano, esse bagulho é barbado. Nossa senhora. É grande pra caralho, né? Uhum. Não parece tão grande, né? É pesado. Ele põe as bolinhas aqui, ó. As bolinhas vêm aqui em cima e diga. E aqui é o que? O gás, é? Aqui é o cilindro do gás, né? As bolinhas vêm ali bem? Nossa senhora. Olha as bolinhas. Hum. Tudo melado, acho que estourou uma no pacote. Pesada? É pesada, pega. Só não pega até o cilindro. Pega tipo normal ali. Ih, segura. Você vai pra você? Aham, segura aí. Filma aí, pera mais. Pesadão, né? Senhora. Da hora, né? Aí, ó. Tá ativando? Nossa senhora. É forte? É forte. Ah, você não tá vendo onde eu tinha visto ainda, né? Ó na TV, ó. Ó lá, ó. Sa senhora. Ela viu o dia, esse daqui, coitado Barbosa. Nossa, aí tá morto. Imagina as costas aí, velho. Ele levou, né? Na hora, né? É pra quebrar, dá. Pra ser verdade. E a Mel, a Mel ali. A Melzinha é lendária, né? A Melzinha é lendária, né? Ela desde os 18 anos, né? Sa senhora. A Melzinha tá só opondo, cara. A Melzinha é lendária, né? É o casal. Ela é brava? Sim, sim. Ela não vai ter problema mais. Só que ela não vai com a cara da pessoa. Não sei, né? Por exemplo, ela já tinha avançado. Aham. Não é, Melzinha? Pera aí. Tá acabando a bateria. Pessoal ligar a mira pra vocês. Pera aí. Pera aí. Pega a minha mão. Pera aí. Tem um cachorro ali. Mas essa mesa tá acabando a bateria. O cachorro é ligado antes em cima. Há um cachorro. Lenta aqui... Pera aí. Esse é um pontinho verde. O gatilho é bem sensível. Só de relar ele já tira. Pera aí. Pega isso. Assim mesmo. Alí. Se quiser segurar aqui dá mais firmeza. Isso. Como é que foi? Foi assim? Não, apoia esse aqui no ombro, isso, ó, a mira, ela é tipo, isso, coloca ela um pouquinho mais pra cima, pra onde você quer acertar, perdão, cuida com as pernas do tio lá, da hora, né, ó, espero o tio sentar ali nas pernas, não, tô zoando, pelo amor de Deus, da hora, curtiu, cara, velho, você tá doido, garantiu os adesivos, com certeza, da hora, mano, toque demais, pro tio, pai, né, pra sair daqui, né, pra sair daqui, né. Mas alguém grava, papai, grava, você ia ver, você ia também, né? Não, eu gravo, pô, eu falo atrás. E aí, rapaziada, se inscreve aí, que o moleque tá vindo com tudo agora, né, filho, vamos meter Marcos nos vídeos agora, não demorou, é nóis, família. E aí, senhora? Eu falo, fala, esqueça, também, cara. Não, 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 não. Calou! Cagou na cabeça!